Dica de prova, quando intervir no aneurisma de aorta abdominal. Quatro situações principais. O paciente tem aneurisma de aorta abdominal e está sintomático, relatando do abdominal ou está tendo compressão de estruturas adjacentes, intervém independente do tamanho. Homens com diâmetro do aneurisma maior ou igual a 55 milímetros. Mulheres, a terceira indicação, baixo ponto de corte, porque mulher tem complicação com diâmetro menor. Então, maior ou igual a 50 milímetros, você já está intervindo. Quarta indicação, se o aneurisma está aumentando mais do que 5 milímetros por ano. Então, tem os acompanhamentos lá, que você fica repetindo o exame de imagem ano a ano, às vezes. Então, de um ano para o outro, aumentou 6, 7 milímetros, já indica intervenção.